Olá my friends, aqui é o Edilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, CryptoSteel para gravar suas palavras de recuperação no aço, CryptoBR para comprar sua Tesouro One, TCE, QX, Legendano SX e Bitcoin Trade para você comprar Bitcoins a partir de R$25,00. Bom, essa é uma notícia muito legal, tá, Visa pode ser usada em pagamentos com Bitcoin, BTC, após a integração de fintech que usa a Lite Network. A Lite Network é a segunda camada do Bitcoin, que não entra na blockchain do Bitcoin, mas você pode abrir canais e trafegar através desse canal. Você precisa de um canal aberto, que tenha uma ligação, com uma ligação, com uma ligação, que tiver a ligação com essa empresa, você vai poder transacionar através da Lite Network pagando centavos. Isso é a tecnologia funcionando, né, a favor da gente. Então sim, vai poder pagar Bitcoin até centavos, aí pagar o cafezinho, comprar o pão, igual eu falei ontem, através da Lite Network, para isso são feitas outras camadas. Bitcoin só tem 12 anos. Essa é uma reportagem do Cointelegraph, mas já tinha falado, que o CEO da Visa já tinha avisado, né, que eles não seriam bobos de não usar o Bitcoin. Fintech cria a funcionalidade de pagamentos em Bitcoin, que pode ser usada como extensão para navegadores Chrome e Brave. Usuários que possuem cartão de crédito com a bandeira Visa podem pagar por compras usando apenas o saldo que possuem Bitcoin. De acordo com o site Bitcoin Lightning, a novidade permite realizar compras pela internet com pagamentos em criptomoedas em qualquer site que aceite a bandeira Visa. Olha que louco! Criada pela startup Moon, a funcionalidade envolvendo pagamentos em Bitcoin para cartões Visa utiliza a rede Lite Network para concluir essas ações em apenas alguns segundos. Segundo a Moon, o serviço estará disponível através de uma extensão desenvolvida exclusivamente para os navegadores Chrome e Brave sem a cobrança de taxa nas transações. Os pagamentos em Bitcoin, através da Visa, serão gratuitos e estarão disponíveis para a função pré-pago. Pagamentos em Bitcoin com Visa O crescimento do mercado de Bitcoin está impulsionando a adoção de pagamentos com Bitcoin que agora pode ser concluído com a extensão para navegadores da Moon. A Fintech desenvolveu uma ferramenta que cria um elo entre os pagamentos do Bitcoin e os cartões da bandeira Visa disponível inicialmente na função pré-paga. Os usuários devem usar o saldo em Bitcoin para pagar as compras com o cartão. Esta extensão funciona como complemento para os navegadores Brave e Chrome. Você pode utilizar esta extensão para concluir um pagamento de Bitcoin através da Lite Network quando você acessa o site e-commerce que aceita a Visa. Um novo cartão a cada compra Embora a funcionalidade do Moon não esteja disponível para cartão de crédito, o serviço oferece pagamentos em Bitcoin para qualquer lugar que aceita cartões com bandeira Visa. Ou seja, a função pré-paga, o usuário deve disponibilizar o saldo em Bitcoin antes de concluir o pagamento com criptomoedas. Como forma de segurança, a Moon cria um cartão pré-pago para cada pagamento. O sistema automaticamente pega o seu Bitcoin e o utiliza para criar Visa pré-pago para a quantia que você deseja gastar. Notavelmente, cada cartão é individual para sua venda. E só pode ser usado uma vez no momento da venda. Olha que louco! Lite Network. A funcionalidade desenvolvida pela fintech Moon utiliza a rede Lite Network que proporciona transações mais rápidas, com menor custo de mercado. Ideal para micropagamentos, a rede Lite Network funciona como uma segunda camada da rede Bitcoin. Como eu falei, é através da Lite Network que a Moon possibilita o pagamento de Bitcoin com cartões Visa. A integração da rede com o pagamento acontece em poucos segundos usando um cartão pré-pago que é gerada quando a compra utilizando a bandeira Visa. Abraço, o que eles falaram? A chave para fazer o sistema funcionar sem problemas da Lite Network, as opções rápidas de micropagamentos, são essenciais para permitir o sistema concluir a venda em segundos após a compra. Olha que louco! Essa startup, o que ela criou? Eu já baixei essa startup. Inclusive, acho que tem no meu navegador. Depois eu vou fazer um vídeo dela aqui. Depois eu trago a ferramenta. Não sei se está funcionando já, mas eu vou trazer assim que estiver funcionando. O que vai acontecer? Você vai lá, envia as suas criptomoedas para o seu Bitcoin. Sei lá, pode colocar uma taxa baixa. Demora dois, três dias. Não tem problema. Você não quer pagar uma taxa alta, beleza. Deixa lá. As criptomoedas, o saldo seu lá, é igual o BitReview, porém você não vai ter a taxa. Então você só vai pagar o que for da compra. Porque eles vão gerar... Porque o BitReview, o que acontece? Ele compra para você e você paga eles em Bitcoin. Ele gera uma fatura e gera uma taxa. Essa mão vai fazer o contrário. Você deixa o saldo lá e põe 50 dólares de crédito. Beleza. Quando você passar em qualquer site que aceita Visa, ele vai gerar um cartão de crédito para você. Isso é bom para quem não tem cartão de crédito. Olha que louco. E vai criar um cartão para você pagar na loja através da Light Network deles. Cara, olha o tipo de funcionalidade que dá para fazer. Isso é uma das coisas. Várias outras coisas podem ser criadas com o Bitcoin, com as criptomoedas e adaptação de aplicações. É muito louco isso. Me mandaram reportagens que vários caixas eletrônicos estão sendo instalados no mundo todo de Bitcoin. Principalmente nos Estados Unidos. Sim, estamos avançando nos outros países. Aqui no Brasil está meio devagar. Mas de boa. As corretoras aqui estão voando. Startups aqui estão voando. Você vê a Outer Bank também. Agora aceita Pix. Corretoras aceitando Pix. Enfim, P2P também funcionando muito bem aqui no Brasil. Empresas de pagamento. Cara, Bitcoin e criptomoedas estão crescendo cada vez mais. E vai ser tendência. E a Visa não vai ficar de fora. Antes ela não deixava cartão com criptomoedas. Agora ela já deixa o Outer Bank. Só não deixa em criptomoedas. Você tem que transferir, transformar na hora de fazer a compra. Eu já mostrei aqui. E ela vai deixar possivelmente no futuro. Quando eu tiver resolvido os entraves de regulação. Você tem um cartão Visa com saldo em criptomoedas. Seu direto pela Visa. E eu acredito que num futuro bem próximo. Porque o presidente da Visa já falou. Está correndo quanto tempo? Eles, a Mastercard. As instituições. Por quê? Eles querem morder um pedacinho. Senão o cara vai lá e compra direto na loja. Se o cara for fazer uma compra alta. Nesse caso aqui a Light Network já é uma solução. Através da Visa. Mas sem cobrar taxa ainda. Através da Light Network. Mas o que eles estão com medo é você pegar na concessionária. Não utilizar a rede bancária. Comprar um carro. Ah, beleza. Vai ter que declarar. Tal. Tranquilo. Você declara. Pagou metade no mês. Metade no outro mês. Um carro, sei lá. Deu 70 mil. Deu os 35. Acho que nem precisa declarar. Porque não passou para reais. Se a corretora. Se a concessionária. Receber. E outros produtos e serviços. Diretamente. Que não envolvem registro. Sei lá. Você quer comprar um... Vou falar. Um item caro. Um Rolex. De outra pessoa. Do outro lado do mundo. Sei lá. Você manda em Bitcoin. Valores caros. O contêiner inteiro. De coisa da China. Você pode comprar com Bitcoin. Está uma coisa assim. E eles não querem perder esse meio. Claro que pode ser que tenha empresas. Igual a Samun. Que vão utilizar a Light Network. Para poder fazer compras. Ao redor do mundo. Utilizando criptomoedas. Sem utilizar inclusive a bandeira Visa. Porque aí. Não tem nem como rastrear. Porque vai ser tudo em criptomoedas. Se a loja aceitar. A Light Network. Via criptomoedas. Pronto. Acabou o problema. Você vai pagar. Através dessa empresa. Tá. E isso aí vai acontecer. Cara. Eu acho que está. A câmera. Aconteceu um negócio aqui. Pronto. Em cada vez mais. Vai acontecer isso. Empresas vão. Buscar aplicações. Vão construir aplicações. Para utilizar as criptomoedas. Isso aí é normal. Como eu falei. Nós estamos começando ainda. Tem 12 anos. O serviço é muito novo. Tem criptomoedas aí. Que tem um ano. Que está começando. Ele foi um token de futebol. NFT. Está começando agora também. Pode virar uma febre lá. Mas no futuro a gente não sabe. Lá na frente a gente não sabe o que fazer. Mas Bitcoin está aí. 12 anos. Firme. Forte. Resistindo a tudo. Tudo contra todos. Só que agora a gente venceu. Todo mundo está falando. Até o Samidama está falando. Todo mundo está sendo obrigado. Lembrando. Que o vídeo que eu fiz ontem. Do Samidama. O investimento que ele indica. É uma pequena parte. Vai ficar em Bitcoin. Não é o valor total. Tipo. Se você colocar mil reais. Parece que é 80 reais. Então. Tomem cuidado. Só comprando Bitcoin. Tem na sua carteira. Que você vai ter a criptomoeda. E qualquer criptomoeda. Tem na sua carteira. Outra coisa. O adendo. Que eu falei. Antes de ontem. É que é descentralizado. É que é descentralizado. São seguras. Que foi hackeado. Foi DNS. Eu expliquei aqui. Muitas viúvas vieram. Já chorando. Não. Eu não falei que é exchange. Eu fiz um título sensacionalista. Por quê? O YouTube não está distribuindo. O meu conteúdo. Então. Eu tenho que fazer. Esse tipo. Essa chamada. Depois. Eu explico. Dentro do vídeo. O que acontece. Mas. Se a pessoa. Não colocou as palavras. As chaves privadas. Porque. O que acontece. A exchange descentralizada. Conecta direto com a carteira. Não é você. Que manda o dinheiro para lá. Ou manda as criptomoedas. Isso que vocês tem que entender. Se for uma carteira comum. Ou uma hard wallet. Não tem problema. Ela faz a conexão com a DEX. E aí. Você vai poder fazer stake. Na sua carteira. Vai poder. Fazer trade. Também. Sem que as moedas. Saiam da sua carteira. Da sua aposta. Só vai sair. E a hora que você apertar o botão. E falar assim. Eu quero fazer o trade. Quero fazer a negociação. Enfim. Comente nessa hora. E se você não colocar as palavras de recuperação em nenhum site. Não tem como pegar. Esse foi o alerta do vídeo todo. Que causou a confusão também. Bom. Mais uma coisa. Não esqueçam de participar. Do sorteio que eu estou fazendo no meu Instagram. Eu já mostrei no vídeo de ontem. Mas eu vou mostrar de hoje. Também. Se você puder votar no Crypto Awards. Não é regra. Por favor. Não estamos obrigando ninguém a votar. Só tem que seguir. Me seguir. Marcar duas pessoas que não sejam influencers. Nem nada. E dia 30. Eu vou sortear. E na CryptoBR vai ter mais ainda. Arroba Crypto Brasil. Vai ter CQID. Crypto Steel. Treasure One Black. Treasure One T. Dia 19 do 4. Então já está aí. Nossa. Já está aí. Ah. Envios a partir de 19 do 4. Eu falei errado. O sorteio ocorre dia 30. Foi mal. Bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. De um joinha. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Está com isso aí. Mais ou menos bastante. Como eu sempre falo. Sou de paz. Correto. Até a tarde. Fui. Tchau.